Estou aqui em Jerusalém procurando os sete locais onde Jesus derramou o seu sangue por nós. Mais uma vez estamos no convento, onde quase perdemos um importante detalhe. Também iremos visitar a Igreja da Flagelação, onde tentaremos chegar o mais perto possível do local onde os soldados romanos coroaram Jesus com uma coroa de espinhos, dois mil anos atrás. Aqui descobriremos o que o quinto milagre da cruz significa para nós. Bem-vindos aos sete milagres em Jerusalém. Hoje decidi voltar mais uma vez ao convento das Irmãs de Sião, onde uma bela peça de alvenaria romana foi desenterrada no porão. Estamos muito perto do local onde Jesus foi açoitado pelos soldados romanos e depois coroado com uma coroa de espinhos. Não queremos perder a chance de descobrir ali um detalhe especial em um dos blocos. Podemos encontrar marcas rudimenta e esculpidas nesses ladrilhos, no pátio interno onde Jesus foi açoitado. Esses ladrilhos foram talhados para serem usados no chamado jogo do rei, uma espécie de jogo de dados que os soldados romanos jogavam para passar o tempo. Aquele que perdia o tal jogo tornava-se o rei dos tolos e então tinha de usar uma capa vermelha e suportar a zombaria dos companheiros. A história diz que o perdedor também recebia autorização para colocar alguém em seu lugar. Então, eu me pergunto se, talvez, há dois mil anos atrás, o perdedor poderia ter Jesus de Nazaré tomando o seu lugar como rei dos tolos? Nunca saberemos com certeza. Sabemos que depois de terem açoitado Jesus, os soldados o levaram para o pátio interior. Eles chamaram o batalhão inteiro. Jesus havia sido humilhado pelos soldados e estava quase inconsciente. Apesar de Pilatos não ter ordenado, eles arrancaram as roupas de Jesus e acharam que seria uma boa piada colocar sobre as suas costas sangrentas a capa vermelha de um soldado romano. Além disso, com atitude de zombaria, deram-lhe uma cana para assegurar como se fosse um cetro e traçaram uma coroa de galhos espinhosos e enfiaram-na com toda a força em sua cabeça. Provavelmente, a coroa de espinhos foi construída dos galhos secos de uma árvore que tem espinhos bem afiados, chegando a medir 2,5 centímetros de comprimento e que poderiam facilmente penetrar na pele. Zombando, os soldados caíram de joelhos diante de Jesus e disseram-lhe Salve, rei dos judeus! Então, eles cuspiram em seu rosto, arrancaram a vara de sua mão e bateram em sua cabeça com ela para que os espinhos afiados da coroa penetrassem ainda mais em sua pele. Então, ele começou a sangrar pela quinta vez. Inconscientemente, os soldados romanos realizaram um ato profético, pois o que fizeram demonstrou simbolicamente que Jesus tinha vindo para ser coroado com a coroa de espinhos de nossa vida. Para explicar isso de maneira mais apropriada, precisaremos ir a um outro lugar, onde poderemos analisar o significado da coroa de espinhos e o quinto milagre da cruz. Estou andando em direção a um antigo mosteiro franciscano nas proximidades, onde encontraremos uma capela no pátio interno, que foi construída pelos cruzados para ser uma casa de oração. Em 1838, os franciscanos assumiram a capela e a reformaram e usaram a coroa de espinhos como decoração tanto no lado interno como no externo. E é aqui que vamos ponderar um pouco sobre o significado do quinto milagre da cruz. Quando entramos na capela, podemos ver que há um desenho da coroa de espinhos bem acima da porta. Porém, logo descobrimos que existe muitos mais. Ao olharmos para cima, fica claro por que estamos aqui. A cúpula em cima do altar foi ricamente decorada com um impressionante mosaico dourado, no qual foi pintada uma enorme coroa de espinhos. O mosaico foi colocado de tal maneira que a coroa de espinhos fica irradiando raios de sol. E se você olhar mais de perto, verá que existem 16 flores entrelaçadas na coroa de espinhos. Inicialmente, as flores parecem formar um estranho contraste com a coroa de espinhos. Afinal, como se pode colocar algo tão cruel e tão bonito juntos em uma obra de arte? Todavia, quando entendemos o propósito da coroa de espinhos e o significado do quinto milagre da cruz, esta obra de arte se torna uma obra-prima, com grande significado. Não foi por acaso que os soldados romanos coroaram Jesus com uma coroa de espinhos. Este acontecimento também parece ter sido completamente planejado pelo Pai para nos mostrar o que o quinto milagre da cruz significa para nós. A coroa de espinhos que os soldados romanos usaram para coroar Jesus é o símbolo da maldição que veio sobre a terra depois que Adão e Eva pecaram. Em Gênesis 3, lemos que a terra foi amaldiçoada e produziu espinhos e cardos como resultado da queda do homem. Deus disse a Adão e Eva Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. A melhor definição de maldição é colocada de maneira simples. Consequência do pecado. Quando Jesus foi coroado pelos soldados romanos com uma coroa de espinhos, aquilo foi um ato profético através do qual ficou claro que Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Lemos isso em Gálatas 3. Ele diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Jesus não apenas levou sobre si os nossos pecados, mas também as consequências desse pecado. A culpa, a vergonha pelo pecado e a sensação de ser vítima. Alguns cristãos ainda estão presos na injustiça do passado, o que faz com que se sintam continuamente vítimas. Eles acreditam na mentira de que sua vida é determinada pelo seu passado. A verdade, no entanto, é que a sua vida é determinada pelas escolhas que você faz. As escolhas que você fez ontem determinam, em grande parte, o tipo de vida que você vai ter hoje. Se você crê em Jesus, então sua vida não é mais determinada pelo que foi feito a você, mas pelo que foi feito por você na cruz. Jesus se tornou vítima em seu lugar. Por isso, Ele não quer que você permaneça na condição de vítima, nem por mais um momento, mas que abrace o milagre da cruz. Em nossa igreja, tem uma cruz com uma coroa de espinhos como símbolo da maldição, a consequência do pecado em nossa vida. Depois do meu sermão sobre o quinto milagre da cruz, uma mulher veio à frente para entregar a Deus a maldição de sua vida. Então, alguém lhe entregou a coroa de espinhos para segurar e disse, Você quer entregar a Jesus a dor e a injustiça que foram feitas a você? Pude ver como estava sendo difícil para aquela mulher liberar a coroa de espinhos que ela carregava em sua vida. Ela segurava aquela cruz com tanta força que os espinhos perfuraram sua carne e um fio de sangue caiu ao chão. E quanto a você, será que acredita que Jesus foi coroado com a coroa de espinhos da sua vida? O Senhor quer que você lhe entregue a sua coroa de espinhos, seu passado, sua dor, sua raiva, sua tristeza, sua rejeição, seus sentimentos de inferioridade, seu direito de pagar na mesma moeda e sua condição de vítima. Veja como o rei dos reis se inclina diante de você e diz, quando os soldados me bateram na cabeça com uma vara empurrando os espinhos contra a minha pele tirei as consequências do pecado de sua vida. Não tenha medo mas coroem-me com a coroa de espinhos da sua vida. É isso que disse Jesus. Vamos orar juntos aqui neste lugar onde nossa atenção é atraída para o significado da coroa de espinhos e pedir o milagre da libertação para você. Junte-se a mim na seguinte oração. Pai Celeste, obrigado por Jesus ter levado sobre si mesmo todas as maldições de nossa vida. Oramos por aqueles que agora decidem entregar sua coroa de espinhos às consequências do pecado a Jesus. Ajude-os a abandonar seu passado, sua dor, sua raiva e sua tristeza. Ajude-os a quebrar o domínio do pecado em sua vida e liberta-os de todas as consequências do pecado. Em nome de Jesus quebramos toda a maldição que os mantinha em cativeiro de modo que a sua bênção seja a bênção deles. Em nome de Jesus. Amém.